Oi gente, tudo bem com você? Vim contar uma novidade pra vocês, muito mara mano, tô muito feliz hoje ó Tô empolgado ó, ó, vim contar uma super novidade pra vocês Que assim, eu não sei na verdade, tipo assim, se vocês já sabem ou não sabem Porque lá no Instagram, no meu Instagram, eu já tinha falo isso e comentado, entendeu? Só que aqui no YouTube, eu não tinha dado essa novidade ainda E nem todo mundo que me segue no Insta, me segue aqui no YouTube Mas, gente, vou colocar aparelho Mano, tchuru Vocês sempre me falavam, né? Ai gente, quando é que tu vai colocar aparelho? Já tá na hora, né meu filho, de colocar aparelho Principalmente meus haters, né? Ficava falando assim toda hora Ai gente, já tá precisando do aparelho Porque assim, pra quem não sabe, meus dentes, ó, separado, né? Desse jeito, tem esse jeito aqui Eu sempre fui assim, gente, com desde criança, entendeu? Na verdade, minha família, a família do meu pai Todos os filhos do meu avô é assim Com gente desse jeito, entendeu? Aí foi pro genética, cara E aí, só que, tipo assim Eu nunca colocava porque eu tinha bastante medo Por causa que eu vou precisar fazer uma cirurgia, gente Por causa de... Eu sei que eu não preciso ter medo, né, cara? Eu sei disso Na verdade, eu vou colocar primeiro o aparelho Pra depois fazer essa cirurgia Mas assim, é outros para na way, entendeu? Não vou estar nem comentando isso aqui com vocês Mas, tipo assim, gente Eu não vou colocar por causa que os haters Estão falando que é pra me colocar, não, entendeu? Eu tô colocando porque eu realmente quero E aqui rapidinho do banheiro pra colocar o quê? A minha máscara, né? Cara, ó, tipo assim Eu vou ficar muito feio Mas é porque essa máscara é bem pequenininha Eu tenho uma maior que essa Só que eu não tô achando Aí vai ter que ir com essa mesmo Minha orelha fica assim, ó Oh, que feio Não, eu sou muito feio, véi Meu Deus, que coisa feia Mas enfim, né, gente? Vamos lá Ó, gente, já cheguei aqui na clínica Inclusive, ó Yanga tá ali E vim colocar o aparelho E, ó, vou contar uma coisa aqui pra vocês A dentista que eu escolhi foi a doutora Carla Essa doutora aqui que tá do meu lado Porque ela faz um trabalho excelente, cara Sério, ó Eu tenho 100% de confiança no trabalho dela Se vocês quiserem também fazer alguma coisa com ela Deixar seu sorriso perfeito Ela trabalha em Nova Soura Ribeira do Amparo Raspador E Heliópolis Vocês podem ir nessas cidades aqui E ela vai te atender, tá bom? E uma super novidade pra vocês, gente Ó, só pra quem é inscrito meu, entendeu? Quem vier na clínica de Ribeira do Amparo E de Raspador E falar que veio por mim Vai ter aquele descontinho, cara Maravilhoso Vocês não tem noção O desconto é perfeito, cara Gente, ó Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Que eu não contei lá Eu tinha me esquecido Não, eu tô falando agora Se você for lá no Instagram Do consultório Que é isso aqui E seguir ele E comentar assim Hashtag Vim pelo Jande Na última foto Eu vou tá, gente Eu vou tá te seguindo de volta Então vamos fazer isso combinado, entendeu? Vocês seguem ela Eu sigo vocês E é isso, gente Então vamos lá Bora, ó Metralhar todo mundo Bora explodir de seguidores meus Lá no Instagram dela, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, cara Porque vai tá me ajudando demais E ela vai falar um pouquinho, gente Agora sobre o aparelho e tal Pra vocês mais ou menos Terem a noção Como vai ser Olá, boa tarde Hoje a gente vai iniciar O tratamento ortodôntico de Jamerson Ele tem umas disfunções Na mandíbula, na maxígua E aí vai precisar dessa ajuda ortodôntica Além dos problemas dentários Ele optou por o tratamento tradicional Por um aparelho tradicional E super combina também com ele Porque ele vai conseguir escolher A cor do elástico A cor das ligas E assim Espero devolver pra ele Todo o resultado que ele precisa, né? Que é um sorriso E uma mordida legal, né? E é isso, gente Ó, agora Ó, gente, tem que se alargar bem? Meu Deus Agora sim Vocês estão vendo É o dente completo, entendeu? Gente, eu já coloquei Deixando, eu mostro o resultado É... Tem escova, né? Uhum Apropriada pra quem usa a bandeira Tem que passar a pista pra você Você vai passar o fio deitado A gente vai sair Cheguei aqui em casa Peraí, eu vou mostrar pra vocês o resultado Caralho Meu Deus, velho Se prepara, viu? Um, dois, três Ó, ó, no, meu Deus, gente Ó Ó, tipo assim Quando eu falo Nem aparece, né? Na verdade Ó, desse jeito Daí Eu sei que vai vir muita gente Me perguntar agora, né? Ah, gente Isso doeu colocar o aparelho? Gente Foi muito tranquilo Tipo, tô de boa Aqui Tipo, na verdade Não tô sentindo praticamente nada Eu só tô sentindo Tipo assim Alguma coisa aqui, entendeu? Mas nada que incomode também Na hora de colocar o Homem Foi muito de boa Tipo, eu não senti nada Nada, nada, nada Praticamente Então, gente Tipo assim É muito tranquilo Sério mesmo Muito, muito, muito Tranquilo mesmo E, gente Foi esse o vídeo, né? Ó, espero que vocês tenham gostado Eu gostei Sigam muito A Doutora Carla Que é isso aqui, gente Por favor Vai me ajudar bastante Vocês seguindo ela Sério Vão lá no Instagram dela E coloquem assim Hashtag Vim pelo Jande Que aí eu vou te seguir de volta, tá bom? Vamos fazer esse combinado Você vai lá Segue ela E comenta assim Hashtag Vim pelo Jande E aí eu te sigo também Ó, minha mãe nem viu ainda Minha mãe nem viu Veja, mãe Um, dois, três Gostou? Gostou, gente Ó Tá mentira, né? Sabe que eu sou seu filho A cena fala Não sei Gostou, Jéssica? Oi Meu Deus Tá eu E é isso, gente Ó, um beijão Tchau E até o próximo vídeo